A Receita Federal abriu hoje a consulta de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física de lotes residuais, que contempla exercícios que vão de 2008 a 2014. Mais de 472 mil contribuintes vão receber o crédito bancário no dia 30 de janeiro, próxima sexta-feira. O valor total das restituições soma mais de 941 milhões de reais. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ainda ligar para o Receita Fone número 146. Essa consulta também está disponível no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. Com essa ferramenta, também é possível acessar as declarações do Imposto de Renda e saber a situação cadastral do CPF. De Brasília, Ana Gabriela Salles.